A Petrobras anunciou que vai instalar novas plataformas no pré-sal, isso até 2027. Vamos então para o Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga, que sabe tudo desse projeto, desses avanços desses projetos e gestão da Petrobras. Viga, bom dia para você. Parece que hoje você está transpirando menos, o tempo está fechadinho aí no Rio de Janeiro, é isso? Aleluia, viu, Lívia? Bom dia para você, para o Tiago, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Não se deixe enganar pelas aparências, continua quente por aqui, só que não tem um sol para dar aquela maçaricada na cabeça. Lívia, ouvinte, espectadores e internauta da Jovem Pan. Quem que continua quente, bombando, é o pré-sal, que está fazendo aniversário, 15 anos de existência. É um adolescente com todo o vigor, com toda aquela produtividade peculiar dessa idade especial da vida. Minha cara, Lívia, hoje o pré-sal, por exemplo, já representa 75% de toda a produção nacional de óleo e gás. Olhando especificamente para a Petrobras, 78%. E a aposta continua sendo, essa aqui não dá mais para chamar de nova fronteira, mas uma fronteira petrolífera que dá bastante retorno. Até 2027, a Petrobras vai instalar nas bacias de campos, aqui no Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo, 11 novas plataformas. Isso está escalonado, vai ser instalado ao longo do tempo para aumentar ainda mais a capacidade de produção da Petrobras. Hoje, no pré-sal, a capacidade é de pouco mais de 2 milhões de barris dia. O objetivo é alcançar, com essas novas 11 plataformas, 2,4 milhões de barris dia. Agora, se levarmos em consideração as parcerias que a Petrobras tem em blocos em campos, saltaria dos dois atuais para algo como 3,4, 3,5 milhões de barris dia. Ou seja, o pré-sal é literalmente um bilhete premiado e que o Brasil está fazendo jus a esse bilhete premiado. Está anganeando os recursos que provém dessa fronteira petrolífera que está na costa brasileira. Mas, embora seja muito importante, o setor de petróleo já está olhando lá para frente. Está com o olho brilhando e piscando para a margem equatorial que tem todo aquele embrólio com os órgãos ambientais na LV. A saber também, né, Viga, nos próximos dias, nas próximas semanas, se essa ampliação da capacidade de produção, de produção de mais barris de petróleo vai impactar, de alguma forma, no desejo do governo federal, de Jean Paul Pratis, de ampliar a capacidade de refino também, que é outra defesa que o governo faz. Não se sabe se isso vai ter relação uma coisa com a outra.